Começando com o mínimo. Muitas pessoas elas querem começar um hábito, por exemplo, não treina. Ah, eu vou arregaçar no outro dia, eu vou fazer uma hora de esteira, eu vou pegar pesado. Não vai. Você não tá acostumado? Então faz o mínimo. Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, é a lei do mínimo esforço. Os seres humanos, a tendência natural é sempre seguir para aquilo que é mais fácil. Então se você tiver uma coisa que tem muito gasto energético, você vai tender a não fazer. Então, você pensa assim, qual é o hábito que você quer colocar agora? É atividade física ou é leitura e você não consegue ler, eu odeio ler, eu não faço atividade física? Então pensa, qual é o mínimo que possa gerar o mínimo esforço para que eu tenha certeza que eu garanto, que eu garanto esse hábito por mais tempo? Uma página. Beleza, começa com uma página. Por quê? No começo do hábito, é mais importante a instalação dele do que a perfeição dele. Então, ah não, mas o que vai adiantar uma página? Não é sobre a página, é sobre o hábito. Porque quando você se habituar com uma página, você muda para cinco. Muito mais facilmente. Muito mais facilmente. Agora, tem muita gente que fala assim, não, mas eu só leio, eu li 20 hoje. Você leu 20 hoje, mas será que você vai ler 20 todo dia? Então começa com uma. Até que uma vai ser ridículo para você. Nossa, nem sinto mais. Ok, agora cinco. Nossa, cinco tá tranquilo. Agora você instala 20. A maioria das pessoas, elas fazem o quê? Por exemplo, meditar. Ela já quer começar com 10 minutos. E aí as pessoas falam para mim, eu não consigo, minha cabeça não para. Eu falo, claro, você nunca tentou. Todo mundo fala a mesma coisa. Começa com um minuto. Até que um minuto seja fácil para você. E você, o próprio ser, vai pedir por dois. Daqui a pouco vai pedir por cinco. Daqui a pouco vai pedir por dez. Então assim, qual que é o segredo para manter a constância? Primeira coisa é tendo o porquê. O porquê que eu quero fazer isso. Ah, eu quero ler. Ler por quê? Só porque os outros estão falando? Então tem que ter muita clareza do porquê que você quer ler. Qual que é o benefício? Qual que é o benefício? É bom ter duas coisas em mente. O benefício, os seres humanos estão sempre indo para dois lados. Obter prazer ou fugir da dor. Então tenha em mente qual que é a dor que você vai ter se você não fizer esse hábito. Por exemplo, se eu não fizer atividade física, eu vou ficar obeso, vou ficar doente, eu vou ficar... Enfim, tenha isso em mente, é importante. E qual o benefício? Eu vou ficar saradona, meu marido vai gostar de mim de novo. Ter essa clareza. Ter essa clareza do porquê. E aí, segunda coisa, tornar mais fácil. Tornar o hábito mais atraente. O segredo do hábito é torná-lo mais atraente. Por isso que é importante, por exemplo, ou você associa um hábito que você precisa fazer já com uma coisa que você gosta. Por exemplo, eu amo tomar café. Então, como é que eu leio? Eu acordo pela manhã, eu passo meu café e vou ler um livro tomando café. Eu associo uma coisa que eu gosto com uma coisa que eu tenho que fazer. Outra coisa também. Faça uma coisa que seja minimamente atrativa pra você. Então a pessoa fala, eu quero fazer atividade física. Só que ela odeia academia, do fundo da alma dela, vai fazer crossfit. Ah, não gosta? Vai fazer funcional. Vai fazer futebol, vai andar de bike. Vai fazer alguma coisa que tenha alguma atratividade pra você. Entendi. Cara, isso é muito inteligente. Isso realmente vem com maturidade. Mas o bom é que se você ainda não tá sacando isso que a gente falou, se você não chegou nesse nível, é bom que isso é um atalho, né? Que você tá vendo como é que funciona a vida. E a partir daí você vê, cara, é melhor deixar de ser teimoso e começar a seguir uma outra forma de tornar a vida mais fácil, tornar mais fácil novos hábitos, bons hábitos, e a partir daí fazer tudo funcionar, do que ficar batendo cabeça, né? Realmente, é como você falou, Adam, eu já fui assim, de ir pra balada, beber. Eu nunca bebi até cair, mas já bebi assim, bastante, no dia seguinte ficar destruído. A ressaca louca mesmo. Pra quê, cara? Eu nunca mais tive ressaca. Muitos e muitos, sei lá, anos que eu não tenho ressaca, porque eu aprendi a beber respeitando o meu limite, intercalando com a água e tudo, enfim, maturidade, né?